Em qualquer lugar que você for aí, é muito importante você saber onde você deve se hospedar e onde você não deve se hospedar. E como Paris é uma cidade cara, você deve ter ouvido aí dicas sobre lugares que você deve se hospedar aí, que você vai pagar barato, lugares aí, né? Aquelas dicas que parecem ótimas. Mas você já parou pra pensar se esses locais realmente são bons locais? E será que esses locais são mesmo seguros? Será que compensa aí você realmente se hospedar em um local que custa mais barato só porque você não quer pagar muito? Nesse vídeo aqui eu vou trazer pra você lugares que você não deve se hospedar em Paris e também dicas de segurança pra você quando você estiver andando por aqui em Paris. Vem comigo! Bom, Paris é uma das cidades mais visitadas do mundo aí. Ela tá no top 5 das pessoas, né? Da lista de viagem de muitas pessoas aí. E como tem muito turista, isso também atrai aí muitos golpistas, bandidos aí que vêm se aproveitar dessas pessoas, né? Que tem dinheiro pra poder roubar e aplicar golpes. E claro que sim, Paris é uma cidade segura. Mas como toda cidade, tem aí os seus locais que não são tão seguros assim. E você precisa saber quais são esses locais pra você acabar não se hospedando aí e não ter uma experiência desagradável. E é claro que eu vou falar aqui dos locais, mas isso aí não é uma regra, né? Em qualquer lugar que você for aí não existe uma regra. Pode acontecer, pode não acontecer. Pode vir pessoas que vão aqui falar, né? Ah, eu me hospedei em tal lugar e não aconteceu nada, foi super de boa. Claro, não é uma probabilidade de 100% aí. Você vai se hospedar nesses locais aqui que eu vou falar pra você não se hospedar e vai acontecer alguma coisa ruim. Claro que não. Pode acontecer, pode não acontecer. Mas a chance de acontecer alguma coisa é bem maior. Então é por isso que eu vou falar pra vocês evitarem esses locais aqui. Então vamos lá. E como você já deve ter percebido, nesse vídeo aqui tá cheio de dicas super importantes pra você que vai viajar aqui pra Paris. Então, se esse assunto te interessa, eu recomendo que você dê uma olhada na nossa playlist. Eu vou deixar a lista aqui na descrição desse vídeo. Não deixe de conferir todos os nossos vídeos, porque eles vão preparar você aí, ó, a 100% pra sua viagem aqui em Paris. E a primeira região de Paris que eu não recomendo que você se hospede é a região de Stalingrad. Essa é uma região que concentra bastante usuários de droga e também ela tem um apelido carinhoso aqui que as pessoas chamam de Stalingrad, porque tem muitos usuários de crack nessa região. Bom, pela quantidade de pessoas que você vai ver na rua aí, tem bastante mendigos, né? Vai ter bastante usuários por aí. Você vai ver eles sentados aí nas calçadas ou embaixo de ponte, tem uma ponte aí de Stalingrad que as pessoas costumam ficar por ali. Isso aí vai gerar em você um sentimento de insegurança e realmente, né? É uma região um pouco mais... que você tem que ter um pouco mais de cautela. Outra região que você pode não pensar aí, que é uma região que você não deve se hospedar, é a região da Garra do Nó. Aí é uma grande estação de trem, né? Então você pode pensar, nossa, é bem legal ficar próximo aí de uma grande estação de trem, né? Isso tá aí próximo dos transportes. Claro que ficar próximo dos transportes é importante, mas não exatamente perto dessa grande estação de trem. Como essa região tem um alto fluxo aí de viajantes, né? Tem gente chegando e saindo o tempo todo. Isso também atrai aí os bandidos que vão ficar nessa área esperando pela sua presa ideal. Então essa definitivamente não é uma boa ideia, um bom lugar pra você ficar. Eu diria também que em qualquer... próximo de qualquer grande estação de trem aí, não é uma boa ideia você ficar, porque pra você chegar, né? Se você for pegar o trem, você é facilmente acessível aí de metrô. Você pode chegar em todas as grandes estações de trem. Então você não precisa ficar ali do lado da grande estação de trem. Você pode ficar perto de uma estação de metrô que tenha conexão pra você chegar até esse local. Outra região também que eu não recomendo que você se hospede é em Porto de Clignancourt. Essa região de Paris aí é conhecida por ser uma região que tem um número aí considerável de traficantes e você vai encontrar também bastante prostituição pelas ruas. E um fato interessante que você vai ver aí bastante pessoas aglomeradas próximas à saída dos metrôs. E se você ver aí uma grande concentração de pessoas nessas saídas do metrô, você, se você for pegar o metrô, né, tente olhar aí e ver se tem outra entrada ou entre aí com outras pessoas também. Então geralmente, como você vai andar pra Paris aqui, vai pegar os metrôs, como esse local aí você vai ver bastante pessoas, né, estranhas, essa realmente é uma região aí um pouco perigosa que você deveria evitar. Inclusive eu tive uma experiência não muito legal nessa região, vou deixar o vídeo aqui na descrição, que não foi uma experiência que eu ainda hoje lembro e realmente é uma região de Paris que eu prefiro não visitar. Outro local bastante conhecido dos franceses aqui, dos parisienses, por ser uma região perigosa é a região de Barber-Rochichoy. Essa região eu já passei por lá também e fiquei um pouco assustada, assim, você vai ver essa aglomeração de pessoas que eu falo, às vezes eles estão na saída do metrô ou às vezes eles estão em uma calçada assim, bastante gente mesmo, aglomerada. Nessa região tem muito contrabandista, então logo que você sai do metrô você já pode ser abordado por alguém aí tentando vender cigarros ou vender qualquer coisa contrabandeada. Os moradores dessa região dizem que tem muita delinquência, tem muito roubo de casas nessa área. E isso que eu tô falando pra vocês é durante o dia, então vocês já imaginam, né, se durante o dia já tem tudo isso, você imagina durante a noite. Então não é o local que você vai querer se hospedar aí, né, sair durante a noite pra você visitar Paris e passar aí por essas ruas, nessas estações de metrô. E essa região também já é conhecida pela polícia, existem aqui umas zonas de proteção prioritárias, que são zonas aí, né, mais sensíveis de Paris, que tem um reforço policial e nessa área é considerada uma zona de proteção prioritária. E também tem outras regiões próximas, essa área que você deve evitar, que é Château-Dô e Château-Rouge. Então todos aí começam com Château, né, pode parecer um nome bonito, mas não é uma região indicada. Outra região um pouco perigosa de Paris aí é a região de Pigalle. Bom, você vai certamente ir pra essa região porque o Moulin Rouge fica nessa área, então se você vai vir pra Paris, né, você vai querer visitar o Moulin Rouge, tirar fotos na frente do Moulin Rouge. Então você vai querer visitar essa área, mas é bom que você tome cuidado, né, visitar, mas não ficar lá a turismo. Nessa região você vai ter muito aí também, muitos bandidos que ficam nas ruas próximas ao Moulin Rouge ali, esperando os turistas, porque eles sabem, né, que é uma região turística. Essa região, apesar de ser uma região considerada não muito segura, é uma região bastante turística de Paris. Então sim, visitar sim, mas ficar hospedado em Pigalle, não, não. E dentre todos aí os 20 arrondicimons de Paris, qual é o mais perigoso? Sim, existe o mais perigoso e é o 19º. O 19º arrondicimons de Paris é considerado o mais perigoso, o local onde ocorrem mais crimes. E tem algumas estações aqui que você deve evitar, que ficam nessas áreas aí, deixa eu falar pra vocês a lista. É Riquet, Stalingrad, Cambray, Place des Fêtes, Danube, Belleville, Jaurès, Oc, Rue, Petite Lomier. Essas estações aí são estações que ficam próximas de áreas que são consideradas as mais perigosas de Paris. E como eu já falei no começo do vídeo, não é porque eu tô falando aqui que são regiões aí consideradas mais perigosas, que vai acontecer alguma coisa com você, ou se você comparar aí com o que acontece no Brasil, não dá pra você comparar a criminalidade no Brasil com a criminalidade em Paris. São áreas, sim, que são mais perigosas, mas não é nesse mesmo nível que você pode estar pensando aí. E existem estações de metrô em Paris que você deve evitar à noite? Sim, existem. Como você pode imaginar aí, algumas estações de metrô de Paris, elas parecem verdadeiros labirintos, sério, gente. Tem locais, assim, que tem corredores enormes que você anda, 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 pra você chegar em outro local, assim. Você anda muito mesmo. E esses locais, né, como você pode imaginar, à noite eles são um pouco desertos. Então, já fica a dica aí, né? Pode ter alguém à espreita. Nunca aconteceu comigo, mas já andei à noite nesses corredores, assim, e é muito estranho, né? Tudo vazio, assim, às vezes você vê um ou outro mendigo por ali. Se você for mulher, principalmente, se você estiver sozinha aí, você deve tomar cuidado. E um desses locais aí é Châtelet-Léal, uma das maiores estações de Paris aí. Realmente tem muita, né? Tem muito fluxo grande de pessoas aí, mas nas altas horas da noite já tem bem poucas pessoas, né? A partir das nove da noite ali, você já vai ver que já tem bem poucas pessoas. Os corredores estão vazios, então pode sim acontecer aí de ter algum criminoso à espreita só esperando passar alguém aí. Outras estações também que são consideradas perigosas é a Château Rouge, como já tinha falado anteriormente, Gaudinot, Strasbourg-Saint-Denis, Yannou-Sobastopoli e Montparnasse-Bermin. E aí, fala pra mim, você gostou desse vídeo? Se esse vídeo ajudou você de alguma forma, não deixe de deixar sua curtida aqui pra gente, se inscreve no nosso canal, compartilhe aí com seus amigos, com alguém que vai vir a Paris, porque eu tenho certeza que eles vão adorar saber essas informações. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON